Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. Nem a morte pode separar um amor. A moça que nos conta esse relato, eu acho que é uma moça. Agora eu não sei. Na verdade, esse relato é de uma amiga dela que perdeu o noivo há quatro anos num acidente de carro. Essa amiga dela não acreditava muito em Deus, muito menos em fantasmas. E quando o noivo dela veio a falecer, ela ficou muito mal. Não dormia, não comia, começou a entrar em depressão, ficar só em casa, muito, muito triste, tomar remédio e nem os remédios pareciam que ajudavam, davam um up nela. Essa moça que nos conta o relato disse que convidava ela pra ir pra igreja pra ver se ajudava, mas não queria nem saber. Foi um tempo de muito sofrimento pra ela até ele aparecer pra ela. Então ela conta que um dia tava lá no quarto dela, relendo as cartas que eles trocavam, que ele enviava pra ela e vendo as coisas que ele tinha dado, sabe, as coisas deles e tal. E começou a bater aquela tristeza, começou a chorar, chorar. E não era só de tristeza, mas a saudade é foda, né? Muita saudade ali chorando, quando de repente ela ouviu a voz dele chamando ela. Mas, como ela não acredita em fantasma e nada, ela pensou, nossa, eu tô pensando demais nele, deve ser coisa da minha cabeça. E levantou e foi tomar um banho. Mas mesmo tomando banho e mesmo não acreditando, ela continuava ouvindo a voz do cara chamando ela. A voz do cara, a voz do moivo dela, né? Então ela ouvindo aquela voz, ela se vestiu rápido e olhou pela janela, que ela morava no sobrado e o quarto dela ficava na parte de cima desse sobrado. Ela olhou pela janela, quando ela olhou, ela viu o noivo dela lá fora, esperando. Aí ela desceu correndo, chamando a mãe dela pra falar que o noivo dela tava lá, mas a mãe não tava em casa, tinha ido ao mercado. E ela saiu lá, abriu a porta, o noivo tava lá sorrindo pra ela. Ela nem acreditava no que tava vendo. Ela disse que sentiu uma paz muito grande. Não sentiu medo nenhum, só uma paz e uma alegria muito grande. O coração batia muito forte e aí ele falou... Daí ela correu pra sala e abriu a porta e ele entrou pela porta da frente. Ela disse que ele tava com uma roupa social inteirinha branca e que a pele dele brilhava. E tava muito cheiroso, com um perfume que ela nunca tinha sentido antes. E ele emanava, ele trazia uma paz enorme, ela dizia. Aí ela abraçou o cara e beijou o rosto dele e se sentaram no sofá e conversaram, um monte de coisa. E ela falou que sim, claro que ele podia entrar ali. Se fosse ele mesmo, ele podia entrar. E mesmo assim ela ficou meio, né, com o pé atrás, vai, que não é ele. E ela fez um monte de perguntas pra ele. Como, onde nos conhecemos? Qual a nossa música preferida? Coisas que só ele sabiam e ele respondeu todas. Daí ela perguntou, por que ele não veio antes visitá-la? E ele disse que porque antes ela ainda não estava pronta. Que só agora ele teria que esperar por esse momento, certo? Então depois de um tempo ali que ele ficou com ela, conversaram e tal, ele falou que ele tinha que partir de novo. E ela começou a chorar e falou, não, não, por favor, fica. Fica, não, cara, tá morto, não dá pra ele ficar o tempo todo aqui, né? Agradeça que ele já veio e dá uma visitinha, dá uma louça. É raro isso, é raro, aproveita. Então ele respondeu. Chegou a minha hora, tenho que partir. É um longo caminho. Mas estarei sempre olhando pra você e cuidando de você. Não chore, não sofra mais, porque isso não atrapalha a minha caminhada. Eu quero que você seja feliz e sorrindo. Um dia a gente vai se encontrar. Enquanto isso, você faz boas coisas na terra e acredite em Deus. Paz e luz na sua caminhada. Até lá. E a beijou. Ela acompanhou até a porta e ela conta que ele deu mais um beijo nela. Deu um sorriso muito lindo, um sorriso de felicidade. Deu mais um beijo na mão dela e disse até logo. E eu? Eu não sei se até logo, muito logo também não, né? E ela contou isso pra moça que nos conta esse relato com lágrimas nos olhos. E a moça também disse que acabou chorando junto com o relato. Chorando de felicidade, porque é muito lindo e muito legal, né? Alguém que você ama muito voltar pra te comportar. Assim, um carne... Um carne e osso não, mas... Pô, deu pra tocar, né? Pra beijar, pra abraçar. E a moça diz que ainda sente o cheiro do rapaz. Aquele cheiro, aquele perfume gostoso. E a moça que nos conta esse relato diz que enquanto a amiga dela contava isso pra ela, ela também sentiu esse cheiro, esse perfume muito bom, que ela não conhece de lugar nenhum. E que ela também sentiu uma paz muito grande. E ela diz que sabe que ele tá junto de Deus. E que está olhando pela noiva dele que ficou aqui. Mas que em breve se encontrarão. Que legal, hein, pessoal? Já pensou se todo mundo pudesse fazer isso? Eu acho que a galera ia estar menos triste, né? Seria muito legal a gente, depois de algum tempo, encontrar aí um familiar, alguém muito querido, amigo, sei lá, namorado, marido, filho, que tenha partido, voltar pra dizer que tá tudo bem. Que, olha, eu tô aqui, eu tô vivo, mas em outro lugar. E logo a gente vai se ver de novo, sabe? Como se estivesse numa longa viagem e que vai voltar. Ou que a gente vai até eles. Nossa, muito legal, muito gostoso. Espero que seja verdade. Espero que seja real. E vocês têm alguma experiência desse tipo? Gostariam de receber uma visita? Que fala pra você até logo? Eu não sei, acho que ia ficar com um pouquinho de medo, mas... Sei lá. Ia ser muito legal, não ia ficar com medo não. É lógico, todo mundo um dia vai, mais cedo, mais tarde, né? Pro lado de lá. Sei que ia gostar muito, sim. De ver queridos, sentir cheiro bom, paz, né? Alguém querido e bom. Os bichos ruins, deixa pra lá. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do relato. Se gostaram, deixem um joinha aqui embaixo. Comentem alguma coisa aqui nos comentários. Se inscrevam no canal. Tchau. Tchau. Tchau.